Em 6 de agosto, em 6 de agosto de 1956, entra no ar em caráter legal e profissional, uma das maiores emissoras de rádio do Alto Paranaíba. Do Alto Paranaíba, Rádio Clube Paranaíba. E fez história, depois, depois, ganhou o nome de rádio Paranaíba M. Consolidando ao longo do tempo, como uma marca forte e definitiva. Através dos trabalhos de grandes profissionais do rádio, moderna, inovadora, acompanhando as tendências do mercado, tem um dos mais modernos estúdios de rádio do Alto Paranaíba. Em 2001, com o objetivo de ser um FM referência em equipamentos modernos, plástica, inovadora e locutores que fazem a interação direta com o ouvinte. Uma rádio que cresce a cada dia. Na internet, www.paranaibamassimos.com.br Um site que, ao longo do tempo, tornou-se referência em notícias locais. Novo website, inovador e dinâmico. Dinâmico, mais o nosso maior patrimônio, nosso grande orgulho, são os nossos ouvintes. Paranaíba M. Máximus FM. As rádios de Rio Paranaíba.